Olá, piloto! Aqui é o Alexandre Odo de novo. Vamos conversar hoje sobre como funciona a direção de prova. Bom, em geral, nós pilotos, quando estamos correndo no kart, achamos que a direção de prova vê tudo, tá de olho em tudo, e quando não pune alguém é porque não quis punir e tal, não porque não viu e tudo mais. Bom, não é bem assim, tá? A direção de prova no kart, ela não funciona como na Fórmula 1, onde na Fórmula 1 os diretores têm vários monitores com a câmera on-board de todo mundo, podem ir lá voltar o replay dos últimos 30 segundos e tal, não é assim. Então, esses equipamentos tão caros assim, não acontece isso no kart. A direção de prova, ela é o diretor de prova vendo a dinâmica da corrida. Então, saiba que, ao contrário do que você pode pensar, não tem uma câmera on-board no teu kart mostrando tudo o que acontece ali com você, ou quem te bate, ou em quem você bate, as eventualidades que acontecem na sua corrida. Então, sabendo disso, provavelmente, o diretor de prova, ele fica atento a quem? Normalmente, aos primeiros colocados. Então, num grid de 30. Ele fica ali de olho nos cinco primeiros. Por quê? Porque são as posições mais importantes, são aquelas que dão mais pontos, são aquelas mais disputadas até o final da prova. Isso é o normal. Depois, isso na largada, quando começa a corrida. Depois, conforme a corrida vai transcorrendo, os karts vão se distanciando na pista, e aí, a direção de prova, normalmente, fica de olho quando há uma disputa. Então, onde tem dois, três ali coladinhos e tal, disputando posição, é onde eles vão estar olhando. Por exemplo, se o primeiro colocado disparou, está sozinho, e o segundo também está andando sozinho, o terceiro está andando sozinho, mas já o quarto, o quinto estão em disputa. Depois, todos os outros atrás estão andando sozinhos. E aí, só o décimo está disputando com o décimo primeiro, por exemplo, ele vai olhar para o décimo com o décimo primeiro, ali para o quarto com o quinto e tal, ele vai olhar onde tiver disputa, onde tiver ali algum risco de ter toque. Então, sabendo disso, não imagine você que se você estiver andando sozinho ali, de repente, ah, furou teu pneu ou alguma coisa, está todo mundo olhando. Não deve estar. Onde chama mais atenção, tanto do público quanto do diretor de prova, é isso. São as disputas na pista. E é onde realmente ele tem que agir, tá? Então, sabendo disso, se você está ali na largada, largando em vigésimo, tá? E de repente alguém fez alguma coisa com você e tal, e se alguém não foi punido, faz parte do jogo. Infelizmente, a direção de prova está mais atenta ali à parte da frente, entendeu? Claro que se for uma coisa grosseira, muito grosseira, ah, você ficou rodou, ficou no pneu e tal, óbvio que algum comissário pode ter olhado. Então, o diretor de prova vai pelo rádio e perguntar, olha, alguém viu o que aconteceu ali com o kart que ficou rodado e tudo mais? Aí, normalmente, alguém pode ter visto e tal. Vão tentar levantar essa informação. Ou qual kart foi que esteve envolvido nesse incidente e tudo mais. Mas, no normal, o diretor de prova fica atento às primeiras posições e também àquelas disputas que acontecem, né? Quando a corrida já está no seu transcorrer normal. Outra coisa, você sofreu lá uma batida, aí fica gesticulando, levantando o braço e tudo mais e tal. Como eu falei, depende da posição que você está, viram, depende de não viram. Então, assim, você gesticular, normalmente, o maior prejudicado em fazer isso é você. Por quê? Quando você tira a mão do volante, você está perdendo tempo. Não importa se você, ah, batendo em você e tal, mas se você fica ali concentrado, bateu, rodou e tudo mais, concentra em voltar para a pista o mais rápido possível. Voltar da maneira mais segura possível. Voltar de uma maneira mais efetiva, onde você ganha velocidade para tentar repassar o outro piloto no final da reta, por exemplo. É mais importante do que você ficar levantando os braços, a mão, gesticulando e tudo mais. Isso perde tempo, você perde concentração e acaba não dando bom resultado na corrida. Bom resultado. Você pode minimizar o seu prejuízo estando concentrado ali em voltar para a pista o mais rápido possível. Você gesticular, brigar e tudo mais, normalmente não adianta nada. O piloto que já te bateu já foi embora. Muitas vezes, se você estiver lá atrás no grid, ninguém viu e você só está ali, sabe, gesticulando sem função, sem nenhum objetivo prático. Eu sei que também o emocional vem à tona, você fica nervoso e tal, mas normalmente não dá resultado nenhum. Bom, mas nunca gesticular? Não. Tem casos que sim, você pode gesticular e até deve. Por exemplo, você está lá defendendo uma posição e o kart que está atrás de você tentando te ultrapassar, está te dando toque, na hora da freada ele te joga um pouquinho e tal, mas não consegue passar. Nesses casos, é importante você levantar a mão, para sinalizar a direção de prova que você está tomando toques por trás. E isso é bom por quê? Porque aí a direção de prova vai ficar mais atenta àquela disputa. Ela já provavelmente, se você está junto com outro kart, ela já está de olho. Mas se você levanta a mão, se o diretor de prova tem dúvida se o kart te tocou ou não tocou, ele vai ter mais certeza. Opa, ele está reclamando? É porque o kart foi tocado pelo de trás. Então ele joga mais atenção ali para a sua disputa. Mas não ficar levantando a mão, as duas mãos e tal, o tempo todo. É uma coisa assim, ah, levanta a mão. E aonde você saiba que tem mais probabilidade do diretor de prova estar vendo isso. Então se o diretor de prova está na reta, você levanta a mão na reta. Fala só, levanta a mão e tal. E aí faça uma sinalização de forma que ele consiga ver. Ok? Bom, o diretor de prova, como é que ele avalia um incidente qualquer? Ele não avalia pela consequência. Então vamos supor, houve uma disputa lá, alguém ficou no pneu. Então se alguém ficou no pneu, o outro é o culpado. Não necessariamente. Você pode ter ficado no pneu porque você não aliviou o pé da disputa e não teve para onde ir, foi para o pneu. Então não é pela consequência. E também o diretor de prova não julga a intenção. Ou seja, ah, eu bati no cara sem querer porque eu não consegui frear, meu kart estava sem freio. Assim, não importa. Importa realmente que aconteça um incidente. Se aconteceu por imperícia, ou porque você errou na freada, ou porque o seu kart não freou, não interessa. Você é o culpado, né? Você bateu em alguém, tirou esse alguém da prova, por imperícia, provavelmente você vai ser punido, independente da sua intenção. Ah, eu não tenho intenção, era meu irmão, era meu amigo. Não importa. Eu não faria isso com ele. Não importa. A direção de prova, ela não deve, nem leva isso em consideração. Ela leva o incidente em si. Aconteceu, aconteceu. Quem foi o culpado? E aí, como que ele sabe, determina quem foi o culpado ali de um incidente? Normalmente, eles se perguntam quem dos dois ali poderia ter evitado aquele acidente? Qual dos dois? Ah, então essa é uma boa pergunta para você se fazer na hora que você estiver disputando com alguém. Opa, está acabando a pista aqui e tal, tal, tal. Ah, eu posso tirar o pé para não deixar o outro para fora. Poderia. Então, assim, se acontecer de você jogar o outro para fora porque você não tirou o pé ou porque você não deu espaço suficiente para ele contornar a curva, então, assim, você poderia ter evitado. Quem está por fora não poderia ter evitado porque ele já estava de lado. Pista, o que ele poderia se afastar e ir para a grama, por exemplo, então ele não pode ir para a grama. Quem pode evitar isso é você que estava na pista e poderia ter dado um espaço. maior. Então, é isso. O culpado, normalmente, é quem poderia ter evitado aquele incidente. Então, é assim que a direção de prova enxerga os lances de corrida mais polêmicos. Isso é importante para você, numa disputa, entender, pensar nisso que eu falei sobre aonde estão os olhos da direção de prova, como que eles determinam quem é o culpado ou não e sobre a intenção ou não, que não existe essa avaliação de intenção ou não de um incidente. Isso é importante para você fazer disputas limpas e evitar punições para a sua pontuação. Bom, se você gostou desse vídeo ou não gostou, deixe seu comentário aqui para mim. É muito importante aqui para a gente continuar nosso trabalho, saber da sua opinião, saber também quais são os itens que você acha importantes que a gente comente aqui, que a gente fale, para que a gente consiga popularizar cada vez mais o nosso esporte. Bom, lembrando disso, eu quero convidá-lo a participar da Semana do Kart. Semana do Kart é um evento 100% online e 100% gratuito que vai acontecer aqui na internet. Basta para participar você se cadastrar aqui nesse link abaixo com seu nome e e-mail e você vai receber as apresentações em vídeo durante a semana do evento. Ok? Então, te vejo lá. Muito obrigado. Tchau, tchau. E aí